Ei, você vai cortar o bolo que horas eu tô com fome? Não, espera, ainda não tá na hora. Se eu fosse você, eu cortava esse bolo agora. Eu já falei que é pra esperar. Ah é? Você não vai cortar esse bolo não? Então aqui, o que eu faço? Ai, que delícia. Eu também quero. Ai, eu tô feio. Ai, eu também quero. É tão bom.